Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar vestindo a camada do Ita, né? Espero poder passar essa felicidade dentro do campo e poder dar essa alegria à torcida do Ita, que tanto merece, né? Esperou por muito tempo e espero poder dentro do campo retribuir esse carinho que eles estão tendo com a gente aqui e poder dar essa felicidade para eles esse ano aí, que é subir a primeira divisão. Beijo! Olha o coração dele! Olha o coração! Entendi!